Como você traiu ele? Eu beijei outras pessoas Quantas? Ah, uma ou duas Cadê esse seu namorado? Ele não tá aqui Galera, belezinha com vocês, pessoal Estamos aqui hoje no Super Tenda O evento aniversário mais super de São Paulo E é o seguinte É isso, meu amor, vamos lá Valeu, Luca, vai me mamar Calma aí, paisão Não vai rolar, só em São Paulo Faz dias Dia 1 de julho em Curitiba E Uberlândia dia 26 de agosto Você de Curitiba e Uberlândia Quer vestir? Uzuê, procura lá Trataforma, liga, vê como é que faz por aí Compra seus ingressos Me enche o saco Eu lembro de você no último Super Tenda Eu também lembro de você Eu beijo 10 Deixa eu ver então se é verdade Deixa eu ver então Você tá beijando muita gente ou tá mais de boa? Eu tô casada Com quem? Recomparei a home, my chompagher Comendo que eu fico Você ama ele? Ainda não Quando você vai começar a amar? Não sei quando dá certo Tá, porque tá dando errado Creio que sim Vocês estão na fila da roda gigante? Vocês vêm no evento de funk Aí os caras quando estão na roda gigante no nada Olha lá, tá girando Me ajuda, Yoda Você não tem medo de morrer aí? Mano, só se vive uma vez, sabe? E é melhor morrer que viver com ele, né? É foda, né? É foda Morrer mais junto A gente vai todo mundo Mas às vezes ele pode cair em cima de você Você morrer e ele sobrevive Aí ele vai pegar outra É ou nada Não vai não Que era muito feio, né? A única que ele conseguiu é você Muita sorte já Oi Meu amigo é bebê Foda-se Eu quero que vou Quem escolhe os DJs que vão tocar na festa? A galera Tá caindo nível, né? Nossa, que isso Quem que chama o entrevistador? Quem vou, Harry? Ele quer passar a cantada nela Sério? Sério Vocês conhecem o quadro, né? Conheço, conheço Eu sou fã do quadro Cantadas e padonhas, certo? Como que é seu nome, meu parceiro? Regis, Regis Como que é seu nome? Lorena Deposita todo o seu amor e sua fé Passei pela água, mas não me molhei Passei pelo fogo, mas não me queimei Passei por você, me apaixonei Todo mundo sabe, todo mundo vê Só você não sabe, meu amor, é por você Chegou a hora Repórter Bebum Muka Moriçoca DJ, DJ, BR, DJ, R Quanto segundo? Taca a cachaça pra nós Oi Sem fazer cara feia, vai Ah, mas eu não consigo Vai chuva e pinga do céu Vem fazer clarete Eu sou safã, eu sou safã Você é o velho mais da hora que eu conheço Passei pela água, não me enxerga Entrevista minha enteada não Se eu entrevistar, que vai acontecer? Eu vou... Foder Vai ser fo... É foquinho! Uuuuuh Como você desentupiu seu nariz em 10 segundos Nossa, do nada, tirando uma ramela Do meu nariz Fulcas, piado Fulcas, piado Nossa Só... Ô, tira o braço da câmera Entendeu, mano? Pessoalmente Você é mais feio, pessoal Oxi, do nada Nem fiz nada Quem vencou seu pai, que fez essa berraza Que veio, sabe? Aonde? Da profundeza do capeta E você veio na profundeza de Deus É se dar sem esperar Eu sou bebê, nunca Eu tenho 28 anos, eu sou bebê, mano Eu sou velho, eu sou mó feio Desde criança Você é piado, cara Tá todo mundo muito louco Eu quero que ele me passe a cantada Me dá uma dica, me dá uma dica Você é muito linda, eu te amo Você é muito linda, eu te amo Não, não vou... Outra, outra, outra Gente, mas essa foi bem fraca Mano, nunca mais sai de casa, sério Eu não estou suportando mais Eu acho uma palaçada Vocês que estão atrapalhando o vídeo do parça Chamando ele de nunca viado É falta de respeito Música Tá bom, eu não vou aguentar mais Falando sério agora Que desgosto na minha vida Que um cara diz que se inspira nos meus vídeos O outro apareceu nos meus vídeos Você gosta de chocolate? Gosto Então pega no meu garoto Eu só quero ir beber E não quero fazer mais nada Se vira aí Tô quer enfiar o dedinho no meu... Isso é pré-conceito Eu sou o mosquitão Agora elas vão conhecer a verdadeira Apes-Egipte Para de desmonetizar meus vídeos, mosquitão Tudo bem? Tudo bem Tava te olhando ali de longe Te achei mal xuxuzinho Obrigada Você já pegou capoeirista? Não Dá licença aí, dá licença O que eu passei vergonha foi brincadeira Índias Japonesas Já pegou o Goku? Quem dera, nós não Seu poder de luta é de 7 mil E agora é de 8 mil Tudo bem? Tudo bem Já pegou o jogador de futebol? Nunca Quer pegar? Não Nossa Nossa, teve uma troca de olhares, né? Por quem? Provavelmente vai dar um fora Posso de passar uma cantada? Vai, vai Você gosta de chocolate? Então leva esse garoto pra casa Na bochecha? Bem que podia ser na bochecha Eita Você quer aparecer? Se eu te dar um selinho Eu sou pra ter Eu vouch Beijo de língua Ai que delícia Porque eu fiquei de pipidu Quando rolê eu te trombo e sempre eu me ferro Ai, você é bonitinho Eu vou te dar a moral Chega aí Qual que é a moral? Seu nome É Jade Fala seu nome Cauê Cauê, passa uma cantada Ô Jade Jade Você Ô Jade Jade Aba com isso aí Você não é uma estrela Mas eu estou cadente por você Nem vou dentro Já beijou o Karate Kid? Karate Kid? Não Que um homem não faz para beijar na boca Ai é foda Eu posso chocar um ovo aqui? Pode Pa, 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 pa Choquei um ovo Quer ver o pintinho? O mosquito está voando Ele mira qualquer um Esse Esse é o poder da minha fama Nós estamos fazendo uma gincana hoje Pois não Se você me dar um beijo Eu vou te dar um presente Um selinho Mas o selinho é o presente? Não É, tudo bom Quer um presente? Quero Vai ficar querendo Já beijou auxiliar de limpeza? Não Vai beijar? Isso aí é uma cantada muito ruim Eu sou auxiliar de limpeza Mas foi uma cantada muito ruim Isso é preconceito E aí moquinha Esse foi o número em seu teste Abrova ou não abrova? Dá um papo aí Isso é preconceito Você está de cosplay? Não Estou vestida normalmente Eu praticidade Briguete ao mesmo tempo Para mostrar para tu, né? Por que você está tocando o meu pai Na sua barriga? Seu maré É o nome dele Então com vocês Um animal que causava medo Até nos dinossauros Puta piado Puta piado Eu quero passar uma cantada Já vi serviço no YouTube Eu quero passar uma cantada Por quem? Não sei Beleza Quando você descobrir Você me avisa Ela é muito gata Beijo Você me beijaria? Não, eu tenho que gostar uma cantada É o melhor que está tendo Vai Pegar um beijo Pra mim agora desse jeito Não tem tu vai tu mesmo Eu quero esse câmera pra mim Por quê? Porque ele é muito gatinho O que você acha do meu câmera? Ele é gostoso Mas ele namora Beija 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 Sai fora, talarica Como é seu nome? Jackson Eu percebi que você é gay Sim, mas eu namoro Tá, mas eu não ia dar em cima de você Eu ia te fazer uma pergunta Pode? Pode Você já foi corno? Com certeza Eu namoro há cinco anos Eu fui corno cinco vezes Quer dizer, uma vez duas Você toma chifre? Sim Esse ano, 2013 Você já foi chifrado? Não, mas eu chifrei Como você traiu ele? Eu beijei outras pessoas Quantas? 72 pessoas Ah, uma ou duas Você não lembra Se foi uma ou duas Não, eu tava bêbado Cadê seu namorado? Ele não tá aqui E hoje? Você beijou quantas? Ninguém Hoje eu tô fiel Faz cantadas em fadonhas comigo Eu beijo mulheres Ah, isso ainda é gay não Pegar mulher é traição? Não Mulher não é traição, né gente? Obrigado pelas mensagens Tamo junto Além desse rolê todo Você também pode curtir Brinquedos radicais Ou semi-radicais Pra mim isso é radical Porque você é velho Você gosta de vikings? Piratas? Sim Prazer, Jack Sparrow Eita, hein? Eu quero, eu quero Eu quero ela Eu sou mais novo que você, Muka Não me diga Você gosta de idoso? Depende O que? Ele vai me dar um pix Pera aí, só um minuto Ele vai me dar um pix Qual o valor? Você sabe o que vem do seu coração Trinta reais Se não gosta de mim Se gosta da minha condição Você prefere idosos ou mulheres? Mulheres Velhofobia é um problema? Tem duas moças aqui maravilhosas Como é seu nome? Tá isso Como é seu nome? É Mariana Quem você quer passar cantada? Na verdade, eu acho que ela quer me passar cantada Sério? Já que ela não se garante, eu me garanto Sabe qual a diferença do crime e do tempo? Não, qual? Crime é o que rola entre a gente e o tempo que a gente tá perdendo Ai, coroa Você tá aqui no Supertem não vai perder tempo? Pode não Vem ser feliz Não perde tempo Não perde tempo Lugar Virar Mas o que eu fiz? Eu vi que você me olhou com um olhar de pureza Não